Bom, bora lá galera, vamos falar aqui sobre o lançamento oblíquo, o primeiro módulo da sua apostila 3. Antes de mais nada, eu estive, obviamente, um tempo aí, porque estou ainda com Covid, só que agora eu não estou apresentando sintomas. Mas um tempo atrás eu ainda estava um pouco mal, então eu precisei me afastar um pouquinho. Beleza? Mas agora que eu estou voltando, nós temos que continuar com o assunto. Então, já falei sobre cinemática, já iniciar a parte intratória, já falei sobre queda livre, lançamento litical, lançamento horizontal e agora o lançamento oblíquo. Não vou te enganar, esse para mim é o lançamento mais difícil. Mas nós vamos estar aqui trabalhando juntos para que isso seja entendido da melhor maneira possível. Então, o que acontece? Um corpo quando é lançado, ele vai ter que possuir uma velocidade inicial. Eu vou dizer que a velocidade inicial desse carinha aqui vale 100 metros por segundo, tá? Esse exemplo todo eu vou estar dando valor. E ele foi lançado com um ângulo de 57 graus, beleza? Logo, ele tem dois movimentos, um movimento de subida e descida, que é um movimento da vertical, e um movimento de avanço, que ele vai da esquerda para a direita. Como a velocidade é inclinada, eu vou dividir essa velocidade em duas partes, guarda isso. No lançamento oblíquo, eu preciso dividir a velocidade em Vx e Vy, certo? Quem vai ser o Vx? Tudo vai depender desse ângulo. Olha, o Vx não está colado com esse ângulo? Se o Vx está colado com o ângulo, eu vou falar que Vx é igual ao V0 cosseno, colado cosseno. O Vy não está separado do ângulo? O Vy está aqui em cima, o ângulo está aqui, à direita. Ou seja, se ele está separado, ele vai ser um seno, beleza? Então, quem é o Vx, V cosseno teta. Quem é o Vy, V seno teta. Tá legal? Então, quando esse cara começa a subir, nós sabemos que ele está contrário à gravidade. Então, a gravidade está atrapalhando o movimento dele. Então, está fazendo com que a velocidade vertical diminua. Então, a velocidade vertical tinha esse tamanhão todo aqui. E eu vou falar que aqui ela está ficando pequenininha. Por quê? Porque a velocidade está diminuindo. O cara está perdendo velocidade, porque ele é contra a gravidade. Mas existe alguma coisa que mude a velocidade dele na horizontal? Não. Eu já falei sobre isso aqui lá no lançamento horizontal. Então, a velocidade, vou até anotar aqui em cima. A velocidade vertical será a única a sofrer mudança. Ou seja, a velocidade vertical e a velocidade Y é a única que muda. A velocidade em X é sempre igual. É a única a sofrer. Então, quando esse corpo chega aqui em cima, ele vai estar no ponto de altura máxima. O que acontece com a velocidade vertical no ponto de altura máxima? VY é igual a zero. Nós já falamos isso anteriormente no lançamento vertical. E a velocidade em X? Cara, a velocidade em X não sofre mudança nenhuma. Ele continua sendo quem? V X zero. Então, eu quero que você até anote. No ponto mais alto, qual é a única velocidade que eu tenho? V X. Às vezes o problema eu falo assim, ó. Um objeto lançado oblicuamente e no seu ponto mais alto ele tem a velocidade de 40 metros por segundo. Cara, quanto vale o V X? Se está no ponto mais alto, é esses 40 metros por segundo. Beleza? E aí, depois de atingir o ponto mais alto, o que ele começa a fazer? Ele começa a cair. Enquanto cai, ele começa a ganhar a velocidade que um dia ele perdeu. Então, a velocidade em Y começa a aumentar. Certo? Até que chegou o ponto que ele toca o chão de novo. Quando ele toca o chão de novo, você vai dizer que toda a velocidade que ele perdeu, ele recuperou. Primeiro, o V X nunca mudou. Mas o V Y, ele ganha tudo de novo. Só que como o V Y estava apontando para cima, se ele caiu, agora o V Y está apontando para baixo. Tá certo? Então, essa é a estrutura. Primeira coisa, no lançamento oblicu, você tem que saber que a velocidade é dividida em V X e V Y. Quem é o V X? V zero com a seno teta. Quem é o V Y? V zero seno teta. O V X nunca muda. O V Y diminui enquanto sobe e aumenta enquanto desce. Beleza? Esse ponto aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa distância, nós chamamos de altura máxima. Beleza? Essa é a altura máxima que o cara atingiu, que nós vamos estar representando por H. Essa distância toda aqui, ó, que ele andou na horizontal, nós vamos chamar de alcance, representado pela letra A, que nada mais, nada menos, é um delta S. Tá legal? Então, bora lá. Vamos calcular quanto vale essas velocidades. Primeiro, aqui na vertical, eu posso falar que o movimento é variado. Se o movimento é variado, deixa eu só mudar a cor aqui, se o movimento é variado, ele é um move. Na horizontal, o movimento é constante. Se é constante, ele é um move. Se você esqueceu isso, olha lá nas aulas anteriores, olha lá nos seus resumos, que eu sempre peço para vocês montarem, e dá uma relembrada. Se o movimento é vertical, perdão, o movimento vertical é um move, você vai dizer que as fórmulas que você tem para trabalhar são V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2GH, onde H é a altura que ele sobe, essa equação é a equação de Torricelli. E para a altura, você vai ter H é igual a V0YT menos GT ao quadrado sobre 2. Essas fórmulas já são conhecidas, é só olhar na matéria anterior, é só olhar no seu resumo. Beleza? Mas o que acontece? Enquanto o corpo sobe e depois desce, quem é responsável por mudar a velocidade dele? Não é a gravidade? A gravidade está empurrando ele enquanto ele sobe. A gravidade está empurrando ele enquanto ele desce. Então, o que você vai dizer? A gravidade diz que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele demora 10 segundos subindo, quanto tempo ele vai demorar ele descendo? 10 segundos e assim por diante. Na horizontal, qual é a fórmula que você tem? V é igual a ΔS sobre ΔT. Logo, vou jogar esse ΔT para o outro lado, você vai ter que ΔS é igual a V0X vezes o tempo. Que tempo é esse? Tempo de voo. Quem é o tempo de voo? Deixa eu anotar aqui, só para não gerar uma confusão. Quem é esse tempo de voo? Tempo que o corpo ficou no ar. Tempo de voo é o tempo que o corpo ficou no ar. Beleza? E fazendo aqui a nossa última alteração, eu acabei de falar que o ΔS é quem? É o alcance. O alcance é igual a V0X vezes o tempo de voo. Beleza? Então, basicamente, você vai ter três fórmulas para trabalhar. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou começar a trabalhar o exemplo desse probleminha que eu botei. E depois eu vou resolver um exercício com vocês. Então, vamos lá. Eu vou falar que aqui o ângulo é 57. Cosseno para esse problema. Cosseno de 57 é 0,6. Seno de 57 é 0,8. Então, quanto você teria de VX? VX é igual a 100, que eu botei aqui em cima, vezes cosseno 0,6. 100 vezes 0,6, 60 metros por segundo. Quem é o VY? O VY é 100 vezes 0,8, que dá para a gente 80 metros por segundo. Beleza? Então, o alcance dele, não faço ideia, mas eu sei que a velocidade em X é 60. Só preciso saber quanto é o tempo de voo. Se ele vai subir inicialmente com uma velocidade de 80 metros por segundo, eu já falei isso para vocês antes. Se eu sei a velocidade dele, eu sei quanto tempo ele sobe, porque ele perde 10 a cada um segundo. Então, para ele perder essa velocidade toda e ela virar zero, quanto tempo ele vai demorar subindo? 8 segundos. Ah, eu não lembro. Joga aqui, ó, V igual a V0 menos GT. Todas aquelas fórmulas que nós falamos antes, a gente vai usar ainda agora. Então, ó, V0, qual o final? Zero. Quem é inicial? 80. 10 vezes T. Troquei de lado. 10T é igual a 80. T são 8 segundos. Ele demorou 8 segundos subindo. Logo, ele vai demorar 8 segundos descendo. Então, quanto é o tempo total? O tempo de voo? 16 segundos. Beleza? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, você vai ter 60 vezes 16, certo? 60 vezes 16, 6 vezes 6, 36, 60, vai dar 96, 960. Então, o alcance dele vai ser de 960 metros. Beleza? Vamos fazer aqui um exercício. Um exemplo aqui para poder praticar. Um jogador chuta uma bola que é lançada obliquamente com uma velocidade de 40 metros por segundo e possui um ângulo θ com horizontal, sabendo que o cosseno de θ é 0,8 e o seno de θ é 0,6, letra A. Calcule a altura máxima atingida por ele. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso descobrir quanto é o Vx e o Vy. Vx é o V0 vezes o cosseno de θ. Ó, quem é a velocidade? 40. Então, ó, Vx é igual a 40 vezes quanto é o cosseno? 0,8. Então, Vx é igual a 32. Quem é o Vy? Vy é igual a V0 vezes seno de θ. Então, posso falar que o Vy é igual a 40 vezes 0,6. Então, Vy é igual a 40 vezes 0,6. Vai dar para a gente 24 metros por segundo. Ok? Então, qual é a altura máxima atingida por ele? Letra A. Na altura máxima, a gente vai usar a equação primeiro de Torricelli. Por quê? Porque é aquela que falou sobre a altura e o problema não falou de tempo, né? Então, V² é igual a V0² menos 2GH. Menos porque é uma subida. Então, velocidade no ponto mais alto em Y, nós sabemos que vale 0. Qualquer dúvida, eu volto o vídeo. Velocidade inicial, 24, menos 2 vezes 10 vezes H. Isso aqui tudo vai para o outro lado. Então, você vai ter 2 vezes 10, 20. É negativo, vai passar para o outro lado positivo. 20H é igual a 24 ao quadrado. 24 ao quadrado, só um segundo. Deixa eu fazer essa conta aqui. Essa aí já está ruim de fazer. 24 vezes 24. 5,7,6. Então, 5,7,6. Logo, a altura que ele subiu é 5,7,6 dividido por 20. Isso aqui vai dar para a gente 28,8 metros. Beleza? Então, o que eu fiz? Usei Torricelli. Por que eu usei Torricelli? Porque eu não tenho o tempo. Na letra B, o alcance dessa bola. Vamos lá. Se ela vai subir com uma velocidade de 24, para descobrir o tempo de subida, eu tenho que fazer o quê? Jogar naquela fórmula. Eu nem preciso de fórmula, né? Só dividir por 10. Mas, se eu quiser jogar na fórmula, porque eu estou em dúvida, eu fico em dúvida, vou jogar na fórmula. Pento assim. G, T. Velocidade final, 0. Inicial, 24. Menos 10, T. Então, 10, T é igual a 24. Então, T é igual a 2,4 segundos. Está vendo? Sempre funciona. Se eu sei a velocidade com que ele sobe, eu só divido ela por 10 e descubro qual é o tempo que ele subiu. Se o tempo de subida é 2,4, o tempo de descida é 2,4. Logo, o tempo de voo é 4,8. Então, o tempo de voo é subida mais descida, ou seja, 4,8. Então, você vai falar que alcance é igual ao Vx vezes o tempo de voo. Alcance é igual a Vx, 32. 32 vezes 4,8. Alcance é igual, faz essa conta aqui também. 32 vezes 4,8, 153,6. Então, ele andou 153,6 metros. Beleza? Então, a aula da semana é isso. Galera, um forte abraço para você, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.